O Senado abriu uma comissão temporária para investigar a alta da criminalidade na região norte após os assassinatos de Dom Philips e Bruno Araújo. Continuamos em Brasília. Yasmin Costa. A comissão externa do Senado terá 60 dias para concluir os trabalhos. Os parlamentares vão investigar a morte de Dom Philips e Bruno Pereira. Nove senadores fazem parte do grupo e vão atuar em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, inclusive fazendo investigações em loco. O presidente do colegiado, o senador Randolfo Rodrigues, confirmou que a intenção é apurar também o aumento da criminalidade na região. Além de fazer, além de conduzir e acompanhar as investigações sobre o caso Dom Philips e Bruno Pereira, a razão dessa comissão é também acompanhar e apresentar um diagnóstico do aumento da violência contra indígenas, populações tradicionais, ribeirinhos, que tem ocorrido na região amazônica. Os primeiros depoimentos foram marcados para esta quarta-feira. Os parlamentares vão ouvir representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e o ministro da Justiça, Anderson Torres. O relator da comissão externa, o senador Nelsinho Trad, confirmou que o ministro da Justiça se colocou à disposição dos parlamentares. Que nós possamos, se assim for o encaminhamento dessa comissão, ir até o ministério, todos os membros da comissão, numa reunião que pode ser semipresencial também com a participação dos outros colegas. E lá ele reuniria todo o staff da Polícia Federal, na pessoa do seu diretor-geral, o doutor Marcos, junto com seus colaboradores que estiveram nesse caso, para prestar todos e quaisquer esclarecimentos a respeito dessa matéria. A polícia trabalha agora para esclarecer os reais motivos deste crime. Por enquanto, a PF descarta um mandante para os assassinatos. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, voltou a lamentar as mortes, mas criticou a postura daqueles que culpam o governo federal por esses acontecimentos. Se tiver algum mandante, como a polícia está tentando apurar, e a polícia está fazendo um trabalho muito bom, tanto que em curto espaço de tempo prendeu os principais suspeitos, além de já ter localizado os portos, já localizaram a embarcação, não aparecesse, é um mandante. Mas se é um mandante, é um comerciante da área que estava se sentindo prejudicado pela ação, principalmente do Bruno e não do Dom. O Dom entrou de gaiato nessa história. Até o momento, três suspeitos já foram presos por envolvimento nas mortes de Dom e Bruno. Amarildo de Oliveira e o irmão Osinei de Oliveira, além de Jefferson da Silva Lima, que se entregou no último sábado depois de ter o mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas. A PF também investiga outros cinco suspeitos de participarem da ocultação dos corpos.